Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje, pessoal, eu trouxe pra falar pra vocês um pouquinho de alguns perfumes, assim, que, na minha opinião, são perfumes, assim, bem versáteis, sabe? Perfumes, assim, aquele perfume que pode ser usado em todos os tipos de ocasião, tá bom? Olha, o primeiro, gente, que eu trouxe pra falar pra vocês é esse daqui, olha, o Free Huggers, que ele é, assim, um perfume, assim, bem levinho, um perfume que não incomoda, tá bom? Na minha pele, ele, assim, é um perfume levíssimo, tá bom? Mas, assim, ele é um perfume que tem uma essência maravilhosa, tá, gente? Perfume, assim, que nos conforta, né? Assim, a proposta da marca, né? Um perfume que nos abraça realmente, né? Assim, ele, né, o Boticário fez essa maravilha, assim. Ele só não fixou em mim, tá, gente? Assim, não... Mas eu gosto muito da proposta dele. Esse aqui, ele é maravilhoso, um floral maravilhoso, tá bom, gente? Eu super recomendo você a conhecer se você tem pele boa, assim, pra fixação, tá bom? Maravilhoso. O perfume, assim, que pode ser usado em vários lugares, sabe? Um perfume que pode ser usado, assim, pra você ir no hospital, pra você ir visitar um bebê, né? Uma pessoa doente. Pode ser usado também pra trabalhar, pra você, assim, de dia, à noite. Perfume, assim, bom, tá? Perfume, na minha opinião, bem versátil mesmo. Esse Free Hugs aqui, tá bom? Maravilhoso. Eu consigo sentir, assim, um cheirinho, assim, de jeans nesse perfume, jeans novo, sabe? Assim, algumas pessoas falam que tem cheirinho de limpeza, assim, cheirinho de... Eu não consigo sentir esse cheirinho. Eu consigo sentir o cheiro dele de... O jeans, sabe aquele jeans quando você compra na loja, que traz pra casa, assim, aquele cheiro do jeans novo? É esse cheiro que eu consigo sentir nesse perfume aqui, tá, gente? O outro também, gente, que eu trouxe pra vocês é esse daqui, tá? O Harmonia. Esse perfume aqui também eu coloco ele, assim, como um perfume bem versátil, tá? Um perfume, assim, que ele não é um perfume, se você... Ele é um pouco, assim, atalcado, sim, tá, gente? Mas é um perfume que você consegue usar ele, sim, em N lugares, tá bom? Um perfume maravilhoso. Um perfume que fixa e projeta também bem. Mas se você souber, assim, se a sua pele for, assim, uma pele boa aqui, né? É só saber dosar nas borrifadas que ele não vai sufocar, ele não vai incomodar. Um perfume que pode ser usado de dia, assim, de manhã à tarde e à noite. Perfume maravilhoso. Perfume também elegantérrimo, sabe? Perfume que vai te acompanhar, assim, com a maior elegância, tá bom, gente? Esse perfume aqui. E eu, na minha opinião, eu acho ele, sim, um perfume bem versátil, tá? Perfume perfumão. Perfume fantástico, esse lindão aí. O outro, gente, também, que eu acho bem, assim, bem versátil, é esse daqui, olha, o Florata Love Flower, tá? Perfume maravilhoso, é um floral fantástico, tá bom? E eu acho ele bem versátil, sim, gente, que ele não é um perfume que incomoda, perfume que dá pra usar no trabalho, um perfume que dá pra usar pra você sair à noite, que ele não é um perfume bobinho também, um perfume, assim, maravilhoso. Eu acho ele super versátil, sim, tá, gente? Ele tem, assim, umas notas maravilhosas de... Um floral fantástico, esse perfume aí, tá? Eu super recomendo ele e... Acho, sim, ele bem versátil, tá bom? Não é um perfume bobinho, não, tá, gente? É um perfume que fixa bem, que projeta bem também. O próximo é esse daqui, gente, o Immense, tá bom? Da Eudora. Esse perfume aqui, muitos falam que ele, assim, lembra muito, vai bem na vibe do Good Girl, tá? Mas, assim, numa pegada mais leve, tá bom? Pelo menos a minha pele, assim, uma pegada mais leve. Ele é, assim, um perfume bem versátil. Pode ser usado, sim, em várias ocasiões, tá? Um perfume com notas de flores, né? Do deserto. Notas fantásticas, esse perfume aqui. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E eu super recomendo vocês a conhecer esse perfume aqui, tá? Que perfume, ele é, assim, maravilhoso. Pode ser usado em vários lugares. Perfume que não incomoda, um perfume, assim, bem elegante. Super recomendo você conhecer esse Immense aqui, tá, gente? Se você não conhece, você está perdendo. Porque ele é fantástico. Um outro também, gente, que pra mim ele é bem versátil, mas bem mesmo, é essa bolinha aqui, gente. O Liss. O Liss, na minha opinião, ele é um perfume, assim, também, de dia, de tarde, de noite e qualquer ocasião, tá bom? Qualquer clima também, que ele é maravilhoso, esse perfume aqui. Eu super recomendo você conhecer também, tá, gente? Porque ele é versátil, sim. Perfume elegante, que deixa, assim, elegante. Você usa esse perfume? Ele é fantástico. Aquele docinho, sabe, assim, eu consigo sentir um toque do morango desse perfume, assim, sabe? Ele é um pouquinho amadeirado. Tem um fundinho amadeirado, mas ele é perfeito, perfeito, esse perfume. E é versátil, sim, gente. Um outro, que eu também acho, assim, bem versátil, quer dizer, é muito versátil. É esse Florata Blue aqui. Que ele tem uma nota de lavanda, nota de musk, né? Acho que é assim que fala. Ele é maravilhoso, ele é bem confortável, ele é delicado. Ele é perfume pra aquelas mulheres que levam a vida de forma leve. Ele é, assim, encantador, esse perfume aqui, tá? Aquele perfume, assim, que você não quer parar de sentir ele, tá bom? Não quer parar de usar. Maravilhoso esse perfuminho aqui, gente. E é versátil também. O outro, gente, é esse daqui, olha, o Rose. Ele também é maravilhoso, com notas de rosas, sabe? Ele é um perfume, assim, bem romântico, com notas de rosas. Um perfume alegre, um perfume, uma fragrância, assim, com toque romântico também. Perfume, assim, pra mulheres otimista. E perfume que você pode usar ele, gente, em qualquer ocasião, tá? Que ele não vai fazer feio, não. Ele vai chegar e fazer bonitinho mesmo esse Florata Rose aqui. O outro que eu trouxe é esse daqui também, que eu acho bem versátil, gente. Esse chique retrô aqui, olha. Bem versátil mesmo. É um perfume elegante, térrimo, perfume, assim, que te... É um perfume imponente, que te coloca, assim, sabe? Te deixa bem elegante, assim, a essência dele, sabe? Você pode usar ele em qualquer lugar, que você não vai passar vergonha com esse perfume. Nem mesmo com a fixação dele, que ele fixa bem, tá, gente? Esse perfume aqui. Um perfume maravilhoso, um perfume fantástico, perfume coringa, sabe? Assim eu coloco esse perfume aqui. Maravilhoso mesmo. Bom, gente, foram esses, tá? Os perfumes versáteis que eu trouxe pra vocês. Perfume que pode ser usado, assim, né? Em várias ocasiões, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha, tá bom? E é isso aí. Se você não é inscrito aqui, né? Nesse canal, se chegou agora nesse canal, se inscreva. A gente vai fazer parte aí dessa família aqui, tá bom? E é isso aí. Valeu, gente! E é isso aí. E é isso aí. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.